Bom, Ícaro Silvestre vai lançar seu primeiro livro aqui na ilha, ele é noronhense e o nome do livro é O Pico. Mostra aqui, Ícaro, pra gente ver o primeiro livro dele. Me conta, Ícaro, um pouquinho do que se trata esse livro, O Pico. O Pico faz parte da coleção As Crônicas dos Alcanas, que relata de forma fantástica e com outros olhos um pouquinho das lendas da ilha. Peguei as lendas que todo mundo já conhece e da Pontinha do Iceberg eu criei algo incrível, uma história de reis, uma história de contos, literalmente contos de fadas. E aí vai ter mais? Tu já escreveu as outras Crônicas ou ainda não? Esse é o primeiro ainda? Tem três livros já prontos escritos, tô só finalizando eles e tá vindo aí 25 a mais, a coleção totaliza 30 livros. E como é que é escrever sobre as lendas de Noronha com um toque mais especial? É literalmente viajar, é literalmente ver, assim, os cenários que eu reimaginei e você não vê mais aquele cenário. É viajar, literalmente, é você estar no mundo físico, mas em outro plano. Tu se formou no ensino médio agora há pouco, não foi? E tu começou a escrever desde quando? Desde o primeiro ano do ensino médio, faz três anos que eu venho escrevendo, só que em segredo, entre aspas. Pronto, agora já tá exposto pra todo mundo, então convido o pessoal pra vir aqui quarta-feira pra poder participar. Isso, quarta-feira, dia 17, a partir das 6 horas até as 8, não percam a estreia do livro Pico. Vai ser bem legal, vamos ter duas performances na abertura e no encerramento, não percam. Vai ser aqui no Centro de Visitantes? Vai ser no Centro de Visitantes do ICMBio. Vai ser no Centro de Visitantes do ICMBio.